Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor vermelho pessoal, no setor vermelho aqui, rua E no box 72, Moda Center Santa Cruz. Pessoal, se inscreva aí, fornecedores do calçadão, tem muita mercadoria boa, como aqui também tem, olha só que lindo aqui. Pessoal, você que tem festinhas de escola, que quer fazer uma fantasia, os personagens da Malve e companhia, aqui tem tudo pessoal, Tem o Capitão América, tem o Hulk, tem a Mulher Maravilha, tem o Homem de Ferro aqui, Capitão América, tem um Batman ali, como vocês podem observar, olha só que lindo pessoal, coisa linda aqui. Tem um chapéuzinho vermelho ali em cima pessoal, aqui a gente tem o Superman, vocês podem observar aqui, olha só, não sei quem é esse personagem, é o Ben 10, o Flash, Mulher Maravilha. Olha aqui, o Kuku aqui no Karate, o Hulk, esse aqui é um passarinho amarelo, que ideia, eu não me lembro desse personagem, e a minha cabeça para baixo, mas o Amaranha é pessoal, é só que lindo. Ô mãe, qual é o valor dessas fantasias aqui do Capitão América? 30 reais, 30 reais. Ô mãe, a partir de quantas peças a hora entrega, quais funções transportadoras? Quantas? 10 peças. 10 peças. Pessoal, a partir de 10 peças a gente tá entregando aqui, hein. Ô mãe, que tecido é esse a hora que trabalha? Lobão. Lobão. Lim. Tri. 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 Trilobal. Trilobal, pessoal, esse é o tecido, como vocês estão vendo aí. Pessoal, olha só, a marca da empresa é essa aqui, ó. Olha só, Lucia, Fantasias, diversos. Pessoal, o telefone aqui é 81, nosso Pernambuco, 9930-6177. É setor vermelho, rua N, o box aqui é 72, Moda Centro, Santa Cruz. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estúdio através desse canal, pra gente ganhar um carinho no nosso conhecedor hoje. Leva esse link aqui que tá começando, montar o seu elogio, ganha o seu dinheiro e é claro, ligar pra gente conosco. Pessoal, leva pra escola aí que tá fazendo aquele teatrinho de fantasias, esse é o ponto, esse é o local. Olha só que lindo aqui, ó. Olha só que lindo, pessoal, lindo, lindo.